E aí pessoal, Teste Dragon Board, beleza? Dia muito especial aqui ó, estamos na Maison Blanche ali, campo de provas do alto entusiasta aqui na Estrada dos Romeiros. E eu vou dar uma aceleradinha aqui agora, né, que ninguém é de ferro. Estrada dos Romeiros, lugar maravilhoso aqui. Tem que tomar cuidado, tem muito ciclista aqui, então a gente vai andar rápido, mas com uma boa dose de cautela aqui. A estrada é um espetáculo, né? Tem que tomar cuidado. Aqui tem um buracão. Essa estrada lembra aquela de Serra Negra, né? Nossa, tá quente agora. Vamos passar calor pra não ficar barulho. É que eu vou, você vê, eu vou em segunda marcha, né, aqui eu vou ter que por a terceira. Mas uma estradinha dessa, ela já basta. Mais pra frente tem um trecho que fica com um acostamento largo, então fica bem mais seguro pra andar um pouquinho mais rápido. Um cachorro. Um cachorro. Durante a semana deve ser mais gostoso de acelerar aqui, sem se preocupar tanto com um ciclista. Olha aqui o rio Tietê, pra quem não sabe. Olha aqui o rio Tietê, pra quem não sabe. Aqui, obviamente, estamos dando controle de estabilidade ligado, né? Senão ele segura muito o comportamento do carro. O que a gente quer realmente sentir mais o carro tem pra oferecer. Tietê, pra quem não sabe. Tem um buracão do lado. Eu já vim aqui algumas vezes. Primeiro com o Golf, né, depois de carona no Camaro. Ai, nossa. Vai dar um pouco de... Nossa, tá derretendo, pessoal. Tá muito sol. Aqui o carro tava no sol também. Aqui, olha o rio Tietê aqui. A gente vai passar um pouco pro Centrinho, a gente já continua na estrada. E daí é um trecho que ela tava com o asfalto mais liso. E tá ainda melhor de acelerar aqui. Ó, deu seis minutinhos. Acho que vai dar uns quinze minutinhos de arrojo aí o vídeo. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse trecho tá um espetáculo. Acho que tem mais ciclista aí, o cara avisou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Realmente, ó, ele tá bem fundo ainda, ele limita um pouco. Ai, diga o ar um pouco, ninguém acha ferro, né? Mas, pô, falando um pouco aqui, essa estradinha é uma maravilha dirigir, principalmente esse trecho que tá super liso. O Azira, obviamente, ele é um carro grandão, pesado, né? Por exemplo, o Golf, mesmo sendo menos potente e tal, é muito mais na mão. Então, você consegue ter mais confiança de andar rápido, né? O Golf, eu andei de primeira vez e já tava super à vontade. Você vê que o Azira, eu tô super acostumado com o carro, mas o carro não está tão à vontade, né? Então, mostra que o Azira, você se diverte numa situação que nem essa, mas o carro não foi feito pra isso, né? O carro é um carro que visa conforto. Mas, é sempre um prazer, acho que foi até pra começar a voltar, sempre um prazer pisar numa estradinha que nem essa aqui. Mas, esse tipo de estrada do Azira é muito pesado, né? Uma banheirona aqui, ela tá como se fosse desengonçada. Imagina um cara obeso numa loja de cristais, assim. Ele tá no sufoco ali, mas a gente tá fazendo ele sofrer aqui, mas o carro entrega uma diversão legal, tá? Ó, os animais na pista aqui. Que bizarro. Que bizarro. Que estradinha gostosa, né? Show de bola isso aqui. Um dia como esse, assim, não tem preço, né? Pra você acelerar. Andei em vários carros hoje, legais. É... Puta sol, puta dia bonito. Caralho, ciclistas. Passa pra daqui a 1 minuto tem que passar de volta Mas bicicleta dá pra andar rápido na estradinha Ele ignora a lombada Se você fizer isso, acabou a frente do carro O cara tá enchendo o saco aqui também O ciclista não pode ser idiota também Porque como eu tenho que passar devagar na lombada O cara fica ultrapassando Coloca a vida dele em risco Mas cada um com seus problemas Eu não vou também ficar levantando o pé A paisagem desse lugar é muito show Quase voltando pra Maison Blanche Ah, é bom que o cara virou aqui Nesse trecho o asfalto já não tá mais tão bom E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai, amiguinho. Os cachorros devem estar caloros nesse asfalto aí. Tem que tomar cuidado que começa a ter uns buracões. Tchau. Tchau. Não é o carro mais acentuado, mais perfeito pra isso, mas pô, dá pra brincar bem. Mas, realmente, nesse trecho aqui o Golf é muito melhor, tipo, a diferença nessas cruas fechadas, assim, o aziro é muito pesado. Tchau. Tchau. Aqui, ó, um buracão. Outro aqui. Nossa, um Apollo aí na frente, mas é tempo que eu não vi um desse. Não é um camaro, mas ultrapassa bem também. Aqui é outro buraco. No geral tem pouco buraco aqui, buracão. E aqui é a Maison Blanche, né? Aqui é a casa dos autoentusiastas. Legal. Isso aí, pessoal. Valeu. É um prazer pilotar aqui na Estrada dos Romeiros. Espero que vocês tenham gostado aí. Abração, meu.